Importante, Suzano vai parar amanhã, a partir das 17 horas no ginásio Paulo Portela, encontro de ex-jogadores, anos dourados do futebol de salão de Suzano, décadas de 70 e 80, amanhã a partir das 17 horas e parabenizar aqui o meu amigo Oscar de Oliveira, o criador do evento, é isso aí.